Bom dia a todos e a todas, um grande prazer encontrar com vocês aqui em um encontro remoto, nessa live. Eu queria agradecer o convite da Arco de Acesso de Belo Horizonte, dizer da importância dessa semana, semana essa que comemoramos cinco anos da publicação da carta encíclica Laudato Si, do nosso papo Francisco, que traz no seu contexto o cuidado com a casa comum. Bom, receber uma carta pressupõe lê-la com atenção, observar bem os pontos colocados e buscar uma resposta a essa carta. É nesse contexto que, dentro da complexidade da questão ambiental, envolve certamente as questões econômicas, as questões sociais, culturais, naturais e certamente espirituais. Esse conjunto de dimensões que a gente tenta buscar uma resposta, ou melhor, respostas, a partir da interpretação do que essa importante carta do Papa Francisco nos traz e coloca a sociedade. Nesse sentido, a CNBB e a Arquidiocese de Belo Horizonte, elas trazem uma programação vasta para a carta encíclica, e uma das atividades, além dessa vasta programação importante observar no site da Arquidiocese de Belo Horizonte e também no site da CNBB, algumas lives que tratam do assunto da carta encíclica Cuidado com a Casa Comum. Hoje, a gente tem essa grande oportunidade de buscar entender, dialogar, refletir sobre os sítios sagrados da natureza. Talvez o tema seja bastante um elemento síntese daquilo que a gente está falando entre cuidado, memória, conservação, entrega, a guarda desse patrimônio, e certamente a gente poder transferir com muita responsabilidade, e isso também é trazido pela carta encíclica, essa questão transgeracional. O que fazemos hoje? Nosso compromisso com as próximas gerações. E falar um pouquinho das próximas gerações é buscar nas gerações passadas, nos antepassados, nos seus estados mais originais, esses lugares, o lugar como uma paisagem cultural, além da paisagem física, que remete a esse cuidado histórico e ancestral. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre essas áreas protegidas, legitimamente reconhecidas historicamente. Eu, professor Miguel Ângelo Andrade, sou professor da PUC, e coordeno a Agência de Desenvolvimento Regional Integrado da Arquidiocese de Belo Horizonte, juntamente com a professora Erika Fernandes. A professora Erika é uma grande especialista no tema, vai trazer coisas bastante legais no compromisso nosso, inclusive, de trazer, parece que algo novo, mas nem tanto, se a gente está falando de sítios sagrados bastante antigos, mas num contexto para a sociedade, como a gente pode promover a guarda desse patrimônio de todos, no sentido de valorizar a sua memória a partir do uso histórico dessas áreas, do uso e da conservação. A professora Erika também vai estar aqui conosco. Antes disso, enquanto a gente faz esses ajustes, eu peço desculpas a todos e a todas, é importante dizer que hoje, Dia Mundial da Biodiversidade, a gente tem essa live muito simbólica, sobre vários aspectos, sobre o aspecto desta resposta a uma carta, e também dizer um pouco sobre políticas públicas, sobre alguns conceitos que giram em torno dos sítios naturais sagrados, e como que esses sítios naturais sagrados, reconhecidamente, podem contribuir com a conservação da biodiversidade. A gente tem contribuído. A gente tem hoje, dentro de várias religiões, e com destaque para a Igreja Católica, que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre os sítios naturais sagrados, mas a gente tem nessas instituições a responsabilidade histórica, além de terem o patrimônio físico em si, a promoção desses lugares, com o reforço da questão da sacralidade relacionada à questão da natureza. A carta encíclica, ela nos convoca muito a essa reflexão da reconexão com a natureza, para que a gente possa, a partir dessas observações, desses nossos contatos com a natureza, a gente possa agir, de fato, para a conservação da natureza, sob várias dimensões. Muitas vezes a gente tem a visão dessa separação, em que a natureza está lá, e o ser humano aqui não. Pensando um pouco na ecologia integral, a gente tem a natureza como uma única casa, essa casa comum, e a gente tem outras teorias, como a teoria de Gaia, de James Lovelock, pensando o planeta como um único organismo vivo, dinâmico, resistente, resiliente, por um lado, mas às vezes pode ficar doente por outro. Então, a partir dessa reflexão da carta encíclica, nesses cinco anos, são cinco anos que a gente comemora nessa semana, que a gente recebe uma carta do nosso líder, Papa Francisco. A própria escolha dele, com São Francisco como a sua referência maior, já traduz essa preocupação para as questões ambientais. Importante a gente dizer que a questão ambiental, ela não se resume, obviamente, às questões da natureza. E muito para além disso, assumir essas outras dimensões, esses outros propósitos de integrar, compõe a questão ambiental. E aí a gente traz, dentro dessa complexidade, e a complexidade, em momento algum, eu quero dizer que é algo que seja difícil, mas complexo, como um sistema que se traduz a essa natureza, a gente entender todas essas dimensões de forma integrada, porque não há como a gente solucionar problemas complexos, na visão desse sistema como um todo. E queria dar boas-vindas à doutora Érica Fernandes, que está aqui já. Dentro dessa perspectiva, dessa complexidade, deste compromisso, dizer, reforçar que a carta encíclica, além da reflexão que é de se esperar da Igreja Católica, com suas bases, e ela também está alicerçada em uma base científica. Então, não é fácil, muitas vezes, a gente trazer essa união entre ciência, entre espiritualidade, em conhecimento tradicional, em conhecimento ancestral, para que a gente possa, juntos, como uma resposta a essa carta, promover espaços originários, de uso histórico da sociedade. E nessa perspectiva, para mim, é uma honra muito grande estar aqui com a professora e a doutora Érica, uma grande especialista no tema, e, certamente, eu imagino que a sua escolha por um tema tão diferente, digamos, apesar de óbvio, eu tive um professor, ele falava, o óbvio tem estranha particularidade de ser imperceptível. E, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta, assim, para a Érica, o que motivou, Érica? Conta um pouco para a gente da sua história, da sua trajetória, em tentar, na sua grande contribuição, da sua tese, dos seus estudos e da sua prática, trazer para a gente, de forma muito iluminada, a discussão sobre os sítios sagrados da natureza. Então, bem-vinda, é um prazer estar aí com você. Bom dia, Miguel. Está me vindo? Como é que está o áudio? Perfeitamente. Que bom. Então, que bom que deu certo. É uma satisfação também estar aqui com você e com quem está assistindo aí, nessa manhã. Muito obrigada pelo convite. e vou direto ao ponto aí, porque eu demorei um pouquinho para conseguir entrar na live. Então, você perguntou como que começou o meu interesse e meu envolvimento com os sítios sagrados. Eu trabalhava já na área ambiental há muitos anos, há mais de 15 anos formalmente, e há muito tempo informalmente também, e sempre lidei com a questão dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, dessa relação entre conhecimento tradicional e natureza, né? E eu tive uma vivência no Monte Roraima, junto com os índios em Garicó, onde eles estavam demandando um reconhecimento das montanhas que existem naquela região, e do Monte Roraima em particular, como territórios sagrados, né? E pediram o meu auxílio para fazer um mapeamento, um registro desses lugares sagrados. E quando eu voltei para a minha casa em Brasília, eu resolvi pesquisar um pouquinho, né? Sobre o assunto, aquela coisa, no Google, a gente coloca umas chaves, e descobri que existia uma grande discussão internacional sobre esse tema, dentro da discussão sobre conservação da natureza, que eu absolutamente desconhecia, né? Quer dizer, eu trabalhava nessa área já há várias décadas, né? E nunca tinha ouvido falar dessa discussão sobre proteção de lugares sagrados. Então, o tema me interessou, inicialmente, por esse pedido dos em Garicó, né? De olhar para isso. E, quanto mais eu lia sobre o assunto, mais intrigante, eu achava. Primeiro, pelo grande universo, né? Que isso abria, que a gente está acostumado a trabalhar a conservação da natureza, seja ela de proteção integral, seja ela a partir das categorias de uso sustentável, a partir de uma lógica utilitária, né? Que recursos são utilizados, aonde, como é que se faz o manejo, que espécie que serve para o quê? e, de repente, esses povos estavam trazendo uma discussão, né? De que havia outras coisas que eram muito mais significativas para eles do que o uso, propriamente dito, dos recursos e que isso não estava sendo levado em consideração nem nas políticas de conservação da natureza, nem nas políticas de reconhecimento de direitos e de demarcação de territórios indígenas. e aí eu comecei a pesquisar e aprofundar nesse tema e isso virou o tema da minha tese de doutorado e foi muito interessante porque eu tinha um projeto já envolvendo um tema que eu trabalhava há muitos anos e eu abandonei esse tema para colocar uma proposta de pesquisa de um tema sobre o qual eu não sabia nada. Então, o meu período de doutorado foi um período de descoberta do tema não só como objeto de estudo mas também a partir das minhas vivências pessoais de espiritualidade ligada à natureza então foi um mix de estudo intelectual com vivência prática dessas experiências junto a diversos grupos não só grupos indígenas populações tradicionais mas também diversas linhas religiosas e espirituais que a gente tem uma diversidade incrível no Brasil e os sítios sagrados eles estão presentes em todas as regiões onde a gente procurar a gente encontra lugares de natureza que são referência para a identidade para a cultura para a história ele envolve um conjunto bastante heterogêneo de situações e de possibilidades e como que algo que é tão importante para um conjunto bastante significativo de pessoas podia estar invisível em termos de políticas públicas de reconhecimento até mesmo da academia de trabalhar com isso a gente tinha na época que eu comecei a estudar muitos estudos envolvendo santuários católicos mas poucos estudos envolvendo outras religiosidades e outras dimensões da questão da sacralidade da natureza para além da questão do patrimônio material e dessa relação com a religião mais direta Desculpe Falei no mudo aqui reforçando aqui que é possível a participação de vocês a partir do WhatsApp disponibilizado a gente tem recebido já várias mensagens e aqui agradecemos importante Eric eu acho que também a gente repensar o processo de criação de áreas protegidas numa perspectiva dos sítios naturais sagrados talvez muito mais do que a gente usar a palavra criar áreas protegidas talvez o tema uma palavra que possa vir de forma transversal é reconhecer muito mais do que criar é reconhecer primeiro porque essa natureza já está criada não é mesmo e segundo porque o reconhecimento ele parte de um princípio de uma escuta e de uma valorização de todo o processo histórico de ocupação e uso de território e quando a gente fala território esse empoderamento da sociedade do uso desses territórios a gente tem vários lugares que são guardados de fato estão ainda conservados graças a essa essa legitimidade do uso histórico do compromisso desses povos que já fazem o uso e fortalecem a sua memória a partir do cuidado com as próximas gerações com os lugares e dos lugares esse reconhecimento eu me preocupo muito muitas vezes dessa às vezes se cria uma dicotomia entre criar e reconhecer obviamente que sobretudo hoje no estado que a gente está da necessidade de ser mais ter mais respostas práticas das políticas públicas sejam elas nacionais e dos acordos internacionais de se ter medidas muito mais fortes mas a pergunta às vezes é em que medida a gente está fazendo isso conciliado com esses povos tradicionais esses espaços que são os sítios naturais sagrados eles são assim chamados em função das pessoas que ali historicamente habitam ou habitavam e muitas vezes o processo de escuta ele não é tão bem entendido ou a velocidade mesmo dialógica de se fazer a partir dessa memória e dessa percepção dos povos que ali estão reconhecendo esses sítios sagrados se fortalecer o status de conservação dessas áreas eu estava falando um pouquinho antes de você chegar nesse nosso compromisso transgeracional que a carta encíclica traz dessa responsabilidade daquilo que a gente vai deixar para as próximas gerações a partir das nossas ações de hoje mas interessante que quando a gente pensa de uma forma transgeracional para as próximas gerações os sítios naturais sagrados eles convocam uma necessidade de reconhecer o passado não é mesmo todo o simbolismo desses lugares com as pessoas com as suas diversas percepções para manutenção dessa proposta de transgeração né a gente fala muito da olha o nosso compromisso com cuidado com pensar localmente agir globalmente né essa expressão de vinda da Eco 92 e daqui para frente os sítios sagrados numa perspectiva um pouco mais ampla é buscar nesse passado para a gente entender o que estamos fazendo o que devemos fazer nessa perspectiva também de escuta para as próximas gerações isso é isso é muito interessante porque a gente parte do princípio que as coisas não são ou serão né elas estão porque tem essa toda essa memória que esses lugares trazem para a gente eu queria só aproveitar esse momento e contar um pouquinho de uma experiência né eu queria assim dentro da minha trajetória de compromisso milito desde os meus 14 anos de idade de uma ação muito local de bairro para um parque mas aquilo foi uma grande escola Casa Lagoa do Nado aqui em Belo Horizonte e o que que isso amplificou na minha vida na escuta e no aprendizado com esses lugares né que são memoráveis esses sítios de fato e uma vez com uma pessoa que eu admiro muito Ailton Krenak uma vez estávamos em um lugar muito especial na Serra do Espinhaço que foi reconhecido pelo Unesco e a gente traz essa perspectiva dos sítios naturais sagrados na reserva da biosfera enquanto espaço de memória e eles usou um nome muito bonito chamado Takro Kraki se a Ailton estiver aí nos escutando eu queria colocar isso eu perguntei o que que é o Takro Kraki Ailton Krenak a gente estava em frente a uma montanha um grande monumento natural lindo que foi o lugar onde se guardam os espíritos esses monumentos apontados para o céu e que estão mais próximo desse contato da terra com o céu então isso foi um momento muito emocionante um grande aprendizado e a gente tem esses espaços monumentais de todo lado que a gente vai então um pouquinho isso também desse nosso olhar do passado para o futuro então Miguel vou pegar uns ganchos aí da sua fala começando pela essa questão da criação de áreas protegidas uma coisa muito interessante desse debate sobre os sítios sagrados é que se reconhece que esses elementos espirituais os significados simbólicos da paisagem são a forma mais antiga de proteção de áreas diversas áreas na história da humanidade foram mantidas sem ocupação e sem uso por razão da sacralidade que elas representavam dentro de determinadas culturas seja por serem consideradas moradas de divindade território dos ancestrais para onde vão as almas dos ancestrais por estarem relacionados com os mitos de criação dos povos indígenas com a história da origem de determinadas religiões também então esses elementos sagrados são a motivação mais primária para a conservação da natureza que se tem na história da humanidade e quando o sistema moderno de áreas protegidas começa a ser implementado ele em grande parte desconsidera esses valores culturais então a gente tem diversos parques que foram criados no mundo todo que são territórios sagrados de povos tradicionais e que durante muitos anos muitas décadas esses valores não foram reconhecidos esses significados não foram reconhecidos e a nossa a nossa forma de proteger a natureza ela se construiu a partir de critérios técnicos científicos e de uma linguagem que fala de biomas de espécies de poluição de serviços ecossistêmicos que é um discurso importante mas que ele não tem o poder de sensibilizar as pessoas para apoiar a causa ambiental porque ele não conecta com os sentimentos e esses valores culturais que os territórios têm os territórios eles têm alma eles têm história eles têm significado e quando isso não está incorporado nas estratégias de conservação cria uma divisão e a maior fragilidade que a gente tem hoje na questão da proteção ambiental é o apoio da sociedade então trazer esses valores esses significados à tona respeitá-los reconhecê-los valorizá-los e promovê-los é uma forma também não só de reconhecer o direito dessas culturas de existirem por si só mas também uma estratégia para aproximar a sociedade da conservação da natureza e ter a sociedade efetivamente como uma aliada na conservação e não como uma inimiga muito dos esforços de gestão das áreas protegidas hoje ainda está na questão do comando e controle na fiscalização que são estratégias importantes que tem que existir mas elas são insuficientes para a gente transformar essas áreas no que elas realmente devem ser e para elas serem apropriadas pela sociedade com seus reais significados então existe uma questão histórica de relação entre áreas protegidas especialmente parques e sítios sagrados e essa separação da sociedade da natureza e de cultura e natureza que a gente tem nas ciências ciências humanas e sociais de um lado ciências naturais de outro nas políticas políticas ambientais de um lado políticas sociais de outro e que a encíclica chama atenção para isso de uma forma bastante incisiva e também muito importante muito relevante ela está no cerne da nossa problemática da crise ambiental e também ao cerne da solução para a gente conseguir achar uma saída para essa crise e quando você coloca a questão da transgeracionalidade nossos instrumentos de políticas públicas eles falam muito até a nossa constituição federal fala da importância da natureza de proteger o meio ambiente em função das futuras gerações e os sítios sagrados eles nos despertam para a gente pensar não só no tipo de mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos mas também no tipo de filhos que a gente quer deixar para o nosso mundo pessoas dotadas de que tipos de valores a natureza passou sem instrumento de dominação uma fonte de recursos ela foi dessacralizada foi desumanizada e existe esse movimento então de como você falou é o de volta para o futuro da gente resgatar essa sabedoria ancestral onde a natureza é sagrada é uma dádiva do criador e o ser humano tem o papel de ser o seu guardião não para a gente voltar ao passado idílico mas para a gente construir a partir dessa sabedoria um novo futuro a gente tem hoje deixar claro para o nosso público e agradecer a gente está recebendo várias mensagens eu estou aqui enviando para a Érica e a Érica depois se quiser tem mensagens para você no seu WhatsApp queria agradecer muito muitas mensagens é um tema bastante caro desse resgate e dessa pactuação digamos né do ser humano com as áreas naturais em especial esses sítios sagrados nós temos várias iniciativas de várias instituições religiosas inclusive eu acho interessante a gente tocar nesse ponto porque às vezes a sociedade desconhece é quanto o patrimônio a exemplo da igreja católica com áreas naturais né hoje é uma realidade muito forte vejo que a encíclica papal ela ficou também nas formas de planejamento das instituições religiosas no sentido de assumir ainda mais e mais do que assumir é colocar para a sociedade seus planejamentos no que diz respeito a contribuição com a conservação da natureza né isso sem falar outros aspectos como educação patrimonial a própria educação ambiental né que eu vejo muitas ações em escolas católicas vou dizer da de onde eu eu participo né com projetos de educação ambiental o contato com a natureza né ter o meio ambiente no seu contexto programático pedagógico enfim mas mais do que isso essa responsabilidade e aí ela é física ela é tangível né a gente consegue ir lá sentir o cheiro encostar vivenciar esses espaços que no caso por exemplo a igreja católica é traz enquanto patrimônio estão muito bem conservados né é com vários riscos certamente assim como todas as áreas protegidas né é eu percebo que às vezes quando a gente faz cerca né isso é muito comum cria uma área protegida é a gente está protegendo aquele espaço do espaço de fora né e é interessante a gente refletir né quando a gente tem que se cercar dessa desses desses impactos e danos sobre essas esses remanescentes né de memória no caso dos sítios sagrados eu queria dar alguns exemplos é por exemplo a reserva particular do patrimônio natural do caraça né um espaço lindo é várias grutas de peregrinação é e certamente eu não poderia deixar de falar né como e sobretudo nesse momento da Serra da Piedade é simbolicamente esse ano jubilar né estamos comemorando 60 anos da padroeira do estado de Minas Gerais né Nossa Senhora da Piedade a gente tem a Serra da Piedade do Santuário Basílica Serra da Piedade e seu entorno juntamente com o Recanto Monsenhor Domingos áreas extremamente preservadas com uma peregrinação intensa e o compromisso aumenta no processo de além da inclusão e do processo educativo em si com esse público né mas a a responsabilidade da guarda desse espaço o que é um espaço de referência você imagina que 253 anos de uso desse local da Serra da Piedade por exemplo né a gente tem nesse simbolismo de um sítio natural sagrado só um parêntese viu gente eu conheci a Érica num congresso e ela tava fazendo uma palestra linda e apareceu a foto da Serra da Piedade como um dos exemplos utilizados na palestra né e logicamente eu fui lá provocá-la não só pelo tempo mas pela pelo que ela apresentou e de forma muito bacana a gente a partir daí criou uma relação muito muito importante então a Serra da Piedade é um dos exemplos né eu poderia falar aqui de vários os monumentos naturais né e muitos deles sob a sob a guarda da igreja católica inclusive né mudando um pouquinho pra além dos povos tradicionais importantíssimos como a Erika já mencionou mas essa responsabilidade nossa né de resposta a uma carta estou sempre falando isso porque eu leio a carta em si que eu falo o Papa me mandou uma carta nossa que importante que resposta né então a gente tem um investimento muito grande com cuidado desses espaços né são territórios enormes são áreas que muitas vezes não são reconhecidas na sua importância como essa prestadora desses serviços desses serviços ambientais e certamente e mais do que isso a garantia desse patrimônio material e que carrega o patrimônio imaterial né dentro da sua história para os seus usuários isso é muito importante a gente reconhecer estava falando com a Érica esses dias né ela trouxe números interessantíssimos eu gostaria de ouvi-lo inclusive sobre isso sobre a responsabilidade é e o tamanho desse patrimônio da igreja por exemplo para o sítio sagrado então Miguel muito muito legal aí as suas provocações né o até pouco tempo atrás dentro do movimento mundial de conservação da natureza as religiões não não participavam desses debates né não eram consideradas as instituições religiosas não eram considerados parceiros da conservação e isso gerou uma crítica grande internacionalmente aqui no Brasil esse movimento ainda engatinha né mas já temos alguns exemplos positivos mas faz pelo menos uma década né de que se tem reconhecido o papel fundamental que as religiões exercem nessa questão da proteção ambiental por uma série de motivos um desses motivos é o que você colocou agora né a questão de diversas instituições religiosas são proprietários né são guardiões de espaços territoriais que são santuários não só santuários pelo seu referencial sagrado pelo seu patrimônio em termos de de monumentos né mas também pelo patrimônio natural que esses lugares eles guardam eu não encontrei assim nenhum estudo feito no Brasil que quantificasse essa essa área protegida né através de santuários católicos e também de outros grupos religiosos mas internacionalmente se estima que pelo menos 15% da superfície terrestre tá sob propriedade né são áreas de propriedade ou de guarda de instituições religiosas e em geral essas áreas são bem conservadas apesar de que muitas delas têm um uso bastante intensivo né como você falou as peregrinações muitas vezes elas atraem milhares de pessoas centenas de milhares de pessoas e isso demanda uma gestão muito particular né porque sempre que você tem um contingente grande de pessoas indo ao mesmo tempo para um determinado lugar você tem que fazer um manejo adequado disso né e essa é uma discussão também bastante ampla né das peregrinações verdes existe um movimento internacional pelas peregrinações verdes que é para diminuir o impacto ambiental causado por essas grandes aglomerações humanas né mas existe um outro aspecto fundamental pelo qual as religiões são tão importantes como parceiras da conservação que é a a possibilidade que que tem de mobilizar um contingente enorme de população né assim pelo menos 90% da população do Brasil está vinculada a alguma religião né isso são dados do censo e não é diferente no resto do mundo né as estimativas são pelo menos 80% da população mundial se vincula a uma das grandes linhas de tradições religiosas e as religiões elas têm esse poder de influenciar nos valores de influenciar nos comportamentos de influenciar nas referências de mobilizar as pessoas para a sua responsabilidade social e acho que a encíclica né fez isso de uma forma magistral como você falou é uma carta direcionada a todos nós né ela não é uma carta direcionada aos católicos não é uma carta direcionada aos cristãos é uma carta direcionada à humanidade e internacionalmente a gente tem visto né movimento de aliança entre as religiões então além desse desse posicionamento de grandes líderes religiosos diante de questões ambientais como as mudanças climáticas tá acontecendo ele tá acontecendo dentro de um espaço de diálogo interreligioso que é uma coisa extremamente importante né porque historicamente também a gente teve muitos problemas relacionados com as religiões colocarem como adversárias né então esse movimento que o Papa Francisco conclama a partir da encíclica ele ultrapassa a questão da doutrina religiosa a que as pessoas se vinculam e ele coloca a conservação da natureza como uma virtude né como uma virtude moral e isso é um uma coisa incrível e ele inspirou né muitos outros líderes religiosos a se pronunciarem com relação a essa questão ambiental mostrando efetivamente esse papel primordial das instituições religiosas estarem envolvidas no debate ambiental e as instituições que hoje coordenam as políticas de conservação ambiental também dialogarem de uma forma mais consistente com esses setores né criando parcerias concretas e acho que a Serra da Piedade é um dos exemplos mais emblemáticos que a gente tem nesse sentido né de uma instituição religiosa assumir um protagonismo na defesa de um território que tem a sua importância para uma religião específica mas que tem uma importância para uma população enorme né um símbolo de referência do Estado e um símbolo de referência da história do Brasil né um sítio sagrado indígena também apesar das populações terem sido dizimadas e acho que a Serra da Piedade ela é um exemplo pioneiro inclusive assim porque a gente não tem ainda né outros muitos exemplos similares onde a instituição religiosa assume esse protagonismo na defesa do território conclamando pela conservação dele e gostaria de pedir que você falasse um pouquinho mais sobre isso e também sobre as ameaças que pairam hoje em dia sobre esse território e a importância disso vir à tona não só no cenário local mas também num cenário mais amplo nacional inclusive no contexto internacional que acho que tem poucas referências ainda sobre isso atrelar esse movimento de proteção da Serra da Piedade com esse movimento internacional que tem pelo reconhecimento dos santuários católicos como áreas importantes para a conservação e do papel das instituições religiosas em promover a conservação da natureza também é um desafio né eu vejo que o momento ele é muito fértil muito positivo dessa rede interreligiosa qualquer movimento de fé para além até mesmo das religiões acho que isso é muito importante eu queria antes de responder diretamente a sua pergunta a sua provocação obrigado Érica entre as várias mensais eu queria falar um pouquinho dessa questão da Serra da Piedade também numa nova visão que eu imagino que o setor governamental deva assumir considerando essa diversidade cultural né que é transversal a esses sítios naturais sagrados no seu processo de gestão estou aqui com uma mensagem do amigo André Portugal Santana e por que eu estou lendo essa mensagem porque ele é o gestor do monumento natural estadual da Serra da Piedade e vem contribuindo com o processo de gestão a partir de uma escuta isso é muito importante sobretudo em monumento natural que a gente tem várias propriedades de particulares inclusive da própria mitra arquidiocesana enquanto guardiã e proprietária de parte desse monumento natural no caso do santuário basilicã Nossa Senhora da Piedade ele fala que é importante um pouquinho tentar traduzir um pouco importante sair dessa medida apenas de comando e controle e respeitar e entender essa diversidade religiosa e do uso já histórico dos lugares considerando essa memória e esse uso no próprio manejo dessas unidades de conservação ele está citando aqui o Parque Estadual da Serra da Parque Estadual Serra Verde assim como outras UCs alguns locais são sagrados para algumas religiões como o monte algumas áreas para religiões árias afro desculpem ele fala ao invés de somente fiscalizar e impedir estamos tentando ordenar o uso ou seja valorizar esse uso histórico isso ele fala que na Serra da Piedade nem se fala pois é e por incrível que pareça na Serra da Piedade com todo esse isso que ela se traduz que ela fala quando a gente vai na Serra da Piedade está lá numa visada de 360 graus assim como outros grandes monumentos um local de uso peregrinação por 253 anos um sítio natural sagrado de fato com tantos investimentos e uma rede de cooperação enorme ainda encontra-se ameaçado no caso lá tem uma mineração que faz cerca a cerca do santuário está pendurada sobre uma área degradada da mineração e com pouco diálogo com pouco propósito de se fazer uma gestão com base nesse reconhecimento histórico do que representa a Serra da Piedade entre outras questões mas eu acho que a nossa força pela nossa responsabilidade de garantir a preservação desse local fisicamente e também pela sua memória nos dá ainda mais força e é uma convocação mesmo dessa nossa responsabilidade coletiva e cooperativa eu falei aqui do Instituto Estadual de Florestas uma gestão compartilhada para a Serra da Piedade como monumento natural vai muito em função do perfil dos gestores e do humor muitas vezes do setor governamental também isso eu vejo que tem que ter uma via de mão dupla de se assumir propósitos de gestão que consideram eu vou dar um exemplo a gente acabou de finalizar um plano de manejo numa cooperação com o IEF do monumento natural estadual da Serra da Piedade cinco dias de oficina dentro com um grupo de 25 instituições lá na Serra da Piedade a gente não teve que votar para nada no plano de manejo tudo praticamente em consenso de forma dialógica é nesse sentido que eu acho que as nossas redes devam se fortalecer talvez seja porque o lugar ele nos orienta a reflexões num sentido mais cooperativo pelo que ele representa e é um pouco isso a gente tentar buscar esses reconhecimentos desses sítios sagrados participar da rede brasileira de sítios que você muito bem orquestra da rede mundial só lembrando que sítios naturais sagrados é uma discussão dentro da UCN da União Internacional para a Conservação da Natureza queria que você falasse um pouquinho disso e já deixasse esse nosso convite para que toda essa rede de proprietários de peregrinos de usuários quem quer que seja que frequenta e valoriza os sítios sagrados possam contribuir para fortalecer essa rede mas enfim é isso um pouco o papo é muito longo assim a perspectiva é longa gostaria muito da gente falar muito da Serra da Piedade mas eu acho que o nosso compromisso também são com outros povos e com outras religiões e com outros espaços nessa perspectiva então Miguel vou pegar o gancho aí falando dessa questão das áreas protegidas das unidades de conservação no Brasil nesse estudo que eu fiz eu parti assim de identificar a discussão internacional que existia sobre o tema uma discussão que já vai fazer três décadas praticamente diversos países envolvidos diversas instituições mobilizadas informações considerando que existem sítios sagrados em todos os países todos os continentes todas as culturas dentro dos seus referenciais reconhecem algo parecido com isso porque sítios sagrados também é um rótulo um rótulo artificial criado por pesquisadores para nomear um conjunto bastante heterogêneo de situações que como você citou no exemplo do Ailton Krenak cada povo tem a sua forma de reconhecer esses lugares de nomear esses lugares e muitas vezes é difícil até caracterizá-los dentro do nosso formato ocidental porque para esses povos não existe separação entre natureza e cultura não existe separação entre o mundo material e o mundo imaterial eu participei de uma discussão internacional sobre o patrimônio intangível onde uma indígena do Equador levantou e falou assim patrimônio intangível intangível para quem que era pálida assim tipo intangível para vocês que não conseguem se conectar com a história porque para a gente esse patrimônio que vocês estão falando é parte do nossa vida é parte do nosso dia a dia a gente está o tempo todo em contato com ele não é uma coisa que está num outro plano ela está nesse mesmo plano que a gente está então todas as nossas tentativas de fazer categorizações elas são artificiais para uma coisa que para esses povos está totalmente integrada e daí vem a nossa dificuldade dentro da conservação ambiental que fragmenta a realidade e que olha a partir de um único prisma de dialogar com essas visões de mundo diferentes e aí está o desafio então é muito importante as pessoas que se colocam como intermediários entre esses dois mundos que é mais ou menos o que eu me considero e o que eu considero pessoas como você também que se dispõe a conhecer um lado conhecer o outro lado para poder fazer uma ponte de diálogo porque esse diálogo ele só existe quando a gente se permite conhecer o lugar do outro o diálogo não existe quando cada um se mantém dentro do seu quadrado e da sua trincheira e como você comentou existem iniciativas muito interessantes acontecendo mas elas ainda ficam sujeitas à percepção pessoal do gestor e ao humor dos órgãos públicos em determinados momentos adorei essa do humor dos órgãos públicos e acho que esse é justamente o ponto que a gente tem que atuar é de construir políticas com relação a isso para que essas questões sejam realmente diretrizes de gestão das áreas protegidas isso não pode ser uma escolha pessoal de determinadas pessoas porque são mais sensíveis à causa isso tem que ser uma diretriz política e acho que essas experiências pioneiras e emblemáticas como o caso da Serra da Piedade como você comentou essa questão da construção do plano de manejo eles têm uma importância muito grande não só pelo resultado que gera para uma ação local mas por se transformar em elementos de referência para inspirar outros casos assim então documentar registrar valorizar e divulgar essas experiências é muito importante para que eles sejam referência para outros casos e internacionalmente como você perguntou é muito legal assim o fato de que a discussão sobre o sítio sagrado surgiu no âmbito do debate internacional de proteção da natureza e não no debate sobre o patrimônio porque ele veio à tona de forma mais expressiva num congresso mundial de parques que foi o primeiro congresso mundial de parques que teve participação de povos indígenas que aconteceu em 1913 na África do Sul esse foi o primeiro congresso de centenas de anos de uma centena de eventos que teve participação de povos indígenas para dialogar sobre conservação da natureza e ao contrário do que se esperava que esses povos iam defender seus territórios de uso a grande bandeira que eles trouxeram para o evento foi a defesa dos seus territórios simbólicos dos seus territórios de referência identitária numa oposição ao turismo praticado nas áreas protegidas que muitas vezes dessacraliza não considera esses que essas áreas não podem ser profanadas que para acessar determinados lugares do território a pessoa tem que passar por ritos de purificação alguns alguns sítios sagrados eles só podem ser acessados por pessoas que são iniciadas dentro das tradições não podem ser fotografados não podem ser banalizados então o grande mote da entrada desse tema na discussão internacional foi proteger os sítios sagrados dentro de áreas protegidas do turismo que é praticado dentro das áreas protegidas e a partir disso daí essa discussão ela se desdobrou para vários outros locos também então hoje tem uma discussão importante na Unesco que é responsável pelo reconhecimento do patrimônio cultural material imaterial e também patrimônio natural dentro da convenção da diversidade biológica inclusive a gente tem tratados e documentos convenções tratados acordos declarações que tratam desse tema que o Brasil é signatário desses tratados eles falam dessa questão da proteção de lugares sagrados e a gente não tem nem tradução para o português de algumas dessas declarações então a gente precisa se apropriar desse instrumental internacional que tem sido utilizado para defender esses territórios e trazer isso para as nossas políticas públicas porque a gente o nosso país já é signatário desses tratados mas a gente tem que conhecê-los e se apropriar deles para trazer eles para a discussão e existe um movimento muito interessante de aliança das religiões pela conservação que a sigla é ARC mas que tem uma série de propostas e de trabalhos construídos tem 12 religiões 12 grandes religiões que participam desse movimento não vou lembrar todas agora mas budismo cristianismo muçulmanos hinduístas judeus várias religiões grandes no mundo participam dessa aliança e tem promovido uma série de discussões no sentido de incorporar essa questão da conservação da natureza nas suas políticas nos seus programas isso tem tido resultados bastante expressivos em vários países do mundo então fica o convite para todos que estão assistindo aqui para a gente conhecer melhor esses instrumentos internacionais e também se aliar a esses movimentos que já estão promovendo essas articulações Érica nós estamos quase caminhando para o fim aqui nossa quanta pergunta bacana eu mandei para o seu whatsapp um pedido de um mapeamento do sítio sagrado do Brasil só lembrando esse mapeamento ele é colaborativo na rede então participem dessa rede dos sítios naturais sagrados que é coordenado pela Érica para que esse mapeamento possa ser feito de forma participativa um outro elemento muito importante que chega nas mensagens é o interesse pelo termo que você coloca aqui que eu achei magnífico sobre peregrinações verdes olha que linha maravilhosa de compromisso de resposta aos peregrinos e com os peregrinos além de ser só para os peregrinos dessa ação ativa dessas peregrinações verdes tanto dentro dos santuários mas também como rotas e travessias itinerários desses peregrinos pensando muito na questão ambiental isso também é magnífico está aí a dica quem sabe a gente não pensa em um programa de peregrinação verde está aí uma proposta extremamente inovadora e nessa aliança a gente começar por agora unir as nossas forças os pensamentos porque todos convergem para o mesmo fim que é a proteção que é o bem que é a guarda desses patrimônios a gente falou aqui da igreja católica mas certamente não se resume longe disso a essa responsabilidade apenas de uma religião isso é compromisso de todos acho que a Erika falou muito bem quando a carta encíclica não é direcionada somente aos cristãos é direcionada para a humanidade para essa reflexão e isso também volta com uma inovação traz uma inovação na verdade que é essa busca na resolução dos problemas ambientais de uma única forma de forma cooperativa com a força da diversidade nesta adversidade em que vivemos então isso esse termo diversidade na adversidade eu estou usando a propósito de uma citação da professora Cláudia Jacob que trabalha com plantas no quadrilátero ferrífero espaço também extremamente ameaçado e com potencial enorme em termos de conservação dos sítios sagrados eu lembro aqui muitas vezes é importante também unir as pastas então às vezes se separa mais fácil talvez seja planejar mas o resultado às vezes ele não não dialoga com necessidade de se unir os temas para resolver a questão ambiental que é complexa como eu já disse e que precisa dos diversos setores eu vejo muito no programa Homem Biosfera na reserva da biosfera da Serra do Espinhaço que atuo já há muitos anos e aprendo muito dessa percepção dessa amplitude de um território que cabe muita coisa e os sítios naturais sagrados certamente eu lembro que quando a gente estava escrevendo o documento de reconhecimento uma equipe enorme um fator um fator elementar para o reconhecimento que a gente assumiu junto ao Unesco foi esclarecer sobre essa sacralidade sobre essas rotas sobre essa memória e que a Serra do Espinhaço por exemplo tem aí eu digo numa escala geográfica de maior amplitude mas caminhando um pouquinho para o fim Érica eu acho que eu queria até pedir uma orientação do Chico em relação ao nosso tempo que a gente teve um pequeno atraso mais uma vez agradecer a participação de quem tem enviado aqui várias mensagens para nós qual que é o endereço mesmo Érica da rede vamos colocar para a gente poder ter essa atração da rede de sítios sagrados Miguel essa rede começou a ser construída quando eu estava fazendo a minha pesquisa de doutorado que uma coisa que me chamou atenção foi que existiam bases de dados internacionais com 10 mil sítios sagrados registrados no mundo todo todos os países todos os continentes e não tinha uma referência sobre o Brasil em toda a documentação internacional que eu analisei na época quando eu comecei o meu estudo que foi em 2012 para dizer que não tinha nenhuma tinha uma que está registrada lá na minha tese então uma das vertentes pelas quais eu percorri no meu doutorado foi buscar fazer um levantamento dos sítios sagrados do Brasil e eu comecei fazendo pesquisa bibliográfica e encontrei pouquíssima informação sobre lugares esse termo ainda não era usado no Brasil tinha apenas um trabalho um artigo que tinha feito referência a esse termo sítios naturais sagrados mas eu pesquisei com outras palavras-chave e encontrei pouquíssimas referências basicamente referências sobre santuários católicos então para tentar fazer um mapeamento de sítios sagrados no Brasil eu inventei essa rede colaborativa chama SNS Brasil mas como uma iniciativa ainda informal e eu usei a plataforma do Facebook em grande parte para mobilizar as pessoas e divulgava nas palestras que eu fazia a respeito do tema convidando quem sabia de algum lugar que pudesse ser considerado um sítio sagrado a compartilhar essa informação compartilhar notícias e tal e daí eu ia colocando na minha página do Facebook e eu continuo fazendo isso então se vocês entrarem lá no Facebook Sítios Naturais Sagrados Brasil vão encontrar essa página e ali eu vou divulgando aquilo que é compartilhado comigo através de outras pessoas mas eu pretendo profissionalizar esse movimento de uma certa forma e fica aí quem quiser colaborar também está convidado e paralelo a isso eu queria divulgar também que eu terminei a minha tese em 2017 e aí eu sistematizei a informação esse levantamento esse mapeamento de sítios sagrados do Brasil a gente tinha conseguido informação sobre 550 sítios na época que eu fechei a minha tese e aí esses sítios estão listados eles não estão descritos todos na minha tese porque minha tese era sobre outro assunto mas eles estão lá minha tese também o tema o título principal é Sítios Naturais Sagrados do Brasil é só colocar esse nome na internet na Academia Edu tem outros artigos também que eu publiquei tem um artigo que contextualiza o debate internacional sobre a temática tem um artigo que fala da diversidade dos sítios sagrados no Brasil exemplificando essa loucura que a gente tem a gente é um dos países mais ricos não só em biodiversidade mas também em cultura e também em religiosidades isso é muito interessante e mais recentemente eu comecei a contar a história de alguns lugares específicos num blog esse blog chama snsbrasil.blogspot.com e no momento acho que tem 20 histórias lá de lugares específicos do território nacional e cada um tem relação um tem relação com catolicismo outro tem relação com povos indígenas outro tem relação com povos de matriz africana são contextos bastante diferenciados mas histórias extremamente ricas muito interessante e eu continuo nesse exercício inclusive com essa promessa de escrever sobre a Serra da Piedade em breve aí no blog e também tem um canal no Instagram que a gente vai compartilhando notícias ele é arroba snsbrasil então eu não estou vendo as perguntas agora e a gente não tem tempo para respondê-las mas eu convido quem quiser conhecer mais sobre o tema a acessar uma dessas redes sociais e compartilhar ali as suas questões acompanhar os nossos canais e se envolver também nesse movimento que ele é um movimento que demanda um conjunto de pessoas que trabalham para uma vida hoje no meu banco de dados tem mais de mil sítios sagrados já que a gente catalogou e também precisamos da visibilidade a isso assim como da visibilidade as políticas então fica esse convite para acessar esses canais e estou à disposição para responder as perguntas e para colaborar com as iniciativas na minha atividade profissional da gestão pública eu trabalho com gestão de áreas protegidas e a gente está buscando a construção de um programa para integrar valores culturais na gestão das unidades de conservação então esse é um programa também que está em andamento não vou ter muito tempo para falar dele aqui mas estamos buscando na esfera federal construir diretrizes e propostas institucionais para que isso se firme como uma política de gestão e não como iniciativas pessoais como você comentou Érica que bom que prazer enorme a gente estão me ouvindo é um prazer foi um prazer enorme a gente dividir aqui esse momento compartilhar com o público agradecer muito a participação muitas mensagens e certamente a gente poder dar continuidade a esse trabalho coletivo e muito bem orquestrado com destaque por você e outras tantas lideranças nesse tema e pedir a todos recomendar que a gente leia a encíclica papal pense na forma de respondê-la individualmente e coletivamente e participarem então desse momento comemorativo dos cinco anos da Lodato Si um abraço gente e muito obrigado obrigado é obrigada miguel obrigada a todos aí e até uma próxima oportunidade obrigada